Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Eu vou levar vocês para passear comigo, juntamente com o meu digníssimo e esse casal magia. Gracias. Estamos saindo de casa agora e nós vamos ao parque da cidade e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais do local. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha, gente, que bonitinho aqui, tem um lago. Esse parque da cidade que a gente tá, acho que é Saracobitschek nome. É muito lindo aqui. E aí cada parte tem um jeitinho diferente, uma carinha diferente. Esse é o piquenique hoje. Ó, os garfinhos copos, os sucos de laranja aqui eu já tomei. E aqui são bolos. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Nossa, um pouquinho, né, mas... O bolinho que eu fiz hoje pra gente comer. Bem, pessoal, é isso. No vídeo de hoje, eu deixei pra finalizar o vídeo aqui em casa, até porque não teria outra opção. Eu saí daqui com pouca bateria e quando a gente grava em 4K, a bateria vai assim numa velocidade incrível. E aí foi muito bom, foi muito legal. A Graça é uma amiga minha de infância. Nós nascemos na mesma cidade. Por decorrências do mundo, cada um foi pro seu canto e hoje nós nos encontramos, moramos na mesma cidade. E foi muito bom, ela almoçou aqui em casa, passamos a tarde juntas. Tava precisando sair também, porque ultimamente eu tenho ido somente ao mercado e ficado em casa. E é bom ver pessoas, né, estar em contato com a natureza. Eu tava até esquecendo de finalizar o vídeo, eu fui editar o vídeo agora e eu lembrei que eu não tinha finalizado pra vocês. Eu tava deitada já, com um soninho um pouquinho cansadinha. A gente fica tanto tempo sem sair e quando sai parece que carregou uma pão na lada nas costas. Mas é isso aí, um pouquinho de Brasília pra vocês, brevemente. Foi um vídeo bem pequeno, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um dia muito feliz pra mim. Então, deixem o like, se inscrevam no canal. Comentem aqui, você já viu em Brasília, você conhece? O Parque da Cidade Saracubicek? Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau!